Do capítulo, a apreensão direta do ser será o processo a ser usado correntemente no terceiro milênio. Sensação vem diretamente do ser e o ser em si é essencialmente ação. E como funciona através da ação perfeita, capta toda a realidade imediatamente que está no ato puro, usando concomitantemente as suas características, sensação e sentimento, consciência, intuição e conhecimento. Mas com total predomínio das primeiras, que lhe serão mais próximas. Posso afirmar que o ser apreende tudo instantaneamente, inclusive o conhecimento, e depois não consegue ser manifesto em toda a sua inteireza por causa da privação que lhe fazemos. Esquema Universo exterior Universo interior Como vemos pelo esquema, é o ser que está em contato direto com o mundo exterior, apreendendo tudo imediatamente, seja pelas sensações, sentimentos, consciência e intuição, e finalmente pelo conhecimento intelectual. Página 67 do livro Metafísica Trilógica A Libertação do Ser Do doutor Norberto Kepp A Libertação do 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 A